Dentro da área da psicologia, um ramo que tem ganhado grande visibilidade nos últimos tempos é a psicologia organizacional. O estudo é focado no bem-estar, progresso e no relacionamento entre os funcionários de uma empresa. Em Umarama, um grupo de estagiárias do curso de psicologia da Unipar decidiu escolher esta área para atuação durante o período formativo. A atividade é orientada e desenvolvida na agência do trabalhador. A gente tem várias possibilidades de atuação do psicólogo organizacional do trabalho. Recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento, os processos de gestão de pessoas em si, se precisar de alguma intervenção, algum aperfeiçoamento na área de comunicação interna também. A questão de como está essa relação do trabalhador, ele enquanto trabalhador e o ambiente de trabalhos, relacionamento interpessoal. Então são várias as possibilidades de atuação. Então nesse primeiro momento a gente vai estar definindo o que precisa. E daí a gente enfoca em algo para ser realizado até o final do ano, uma intervenção que seja compatível e que vai trazer um resultado que vai ser permanente, posterior, aqui para o local de estágio. Segundo a opinião dos especialistas, a psicologia organizacional acaba se tornando uma ponte de comunicação entre os interesses dos patrões e dos empregados. Para as alunas, a experiência vivida durante o estágio é essencial para uma boa atuação no mercado de trabalho. A gente está no início, a gente está na fase de observações, coleta de dados, vamos montar o projeto de intervenção e com certeza, né, cada vez que a gente vem aqui, a cada observação, a cada contato com as pessoas que aqui estão e que compõem essa agência, tem um diferencial. Que as pessoas que somam na nossa vida, não somente, né, enquanto acadêmicos, mas aqui a gente já tem assim, já está formando uma bagagem para o futuro profissional. A minha escolha, né, pelo projeto foi mesmo para conhecer, né, essa psicologia organizacional e do trabalho. Geralmente nós costumamos ter uma visão de que psicologia talvez seja voltada mais para a clínica e eu quis também quebrar mais ou menos isso e buscar essa nova atuação. Para os funcionários da agência, há oportunidade de melhorar o atendimento que é oferecido à comunidade. Nós temos hoje diariamente uma quantidade de ofertas de emprego na agência que varia de 110 a 130 vagas diariamente. E o que a gente tem observado é a falta de mão de obra qualificada para ocupar essas vagas. Então dá para perceber que não falta emprego, falta a qualificação profissional. E aí entra a parceria importante com a Unipar, com o curso de psicologia, com as alunas que estão no processo de estágio, supervisionado, para que elas possam aplicar na prática o conhecimento adquirido em sala de aula. Quer dizer, trabalhando na área de orientação profissional, seja da parte comportamental e também uma outra ala, outra frente de trabalho de outro grupo de estagiários que atua na área organizacional. Auxiliando a administração aqui da agência, dando sugestão, fazendo um diagnóstico, fazendo levantamento de pontos que podem ser melhorados e que esta importante parceria, esse estágio, acaba então contribuindo para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. É extremamente importante essa área e as empresas inclusive estão abrindo para tanto os estagiários como para os profissionais de psicologia desta área, por conta de entender que os grandes parceiros das organizações são os funcionários que ali estão.